o like se inscreva-se e da notificações agora se não eu vou botar o bomba e destruir a muito Olá gente bem vindo Miguel Victor animações mas vou te contar uma você história eu tive foi o gado para carregar o seu bactéria mas sim problemas com Miguel que eu fosse intestino Heinz coroquel Heinz Butterfinger meu deus gentes meu deus gentes meu deus g... 1944 Meu Deus do cara Oh Ah Não Não Eu tenho que enxergar Não 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 Fico do jogo Não Fui Fui por pouco Tem que escapar Esse lugar Dos caras Outra aqui Ah Sim Meu Deus Cara Tem que pular a cabeça Pra chegar no checkpoint Ah Ai Não Eu fui falhado E fim do jogo Começou Meu Deus Pure a cabeça Pure Não Não Nem do jogo De novo Não Meu Deus Não Ah Ah Você não pode Chegar em mim Pronto Vamos pular a cabeça Foi por pouco Não Não Pronto Foi por pouco Vamos Vamos chegar até na escada Pronto Ah Que isso Cara Não Foi por pouco Que inferno é essa Ai Meu Deus O espaguete Jesus Não 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 pai Não Deixe Deixe Desruinar o seu canal Pronto Gente Papai chato Está 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 quieto Não Não Ah Não 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 Socorro Meu Deus Cara Não pode Chegar Chegar Que Isso Não Vai Quebrar Socorro Nunca Quebra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Não Eu pulo Ai Meu Deus Meu Deus Ai Ai Ah! Ah! Foi por pouco, cara! Que isso? Que que é desse aqui? Não! 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 Vamos ir pro estágio seis. Eu acho que a bateria não vai descargar. Meu Deus, cara! Eu queria ganhar esse banana. Cuidado, meu Deus! Vou botar esse banana! Ai, meu Deus! Não! Eu odeio o estágio seis. Eu nunca vi esses escuros. Meu Deus! Sai daí da minha frente! Ah! Socorro! Ah! Vamos escapar! Nossa Maria! Checkpoints! Meu Deus! Jogar esse bola! Bolas! Eu amo bolas! Meu Deus! Eu queria ir pro estágio sete! Isso é fim da minha vida! Tchau, tchau, minha vida! Tchau, tchau, minha vida! Tchau, tchau! Estágio 7 Meu Deus Vamos escapar Eu queria... NÃO Uau Isso é jogo dos Super Mario Brothers NÃO Qual é o jogo dos Super Mario Brothers? NÃO 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 Ah Meu Deus NÃO Vamos para a decabeça NÃO NÃO Eu odeio estágio 7 não Ai que chato NÃO 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 ESTÁGIO ESTÁGIO 8 Estagio 8 Esse vento De feliz natal Cuidado com esses gelos Não Socorro, eu não quero matar 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 Eu vou ficar aproximando Você vai ver Eu vou te matar Você, eu vou te ver E você vai perder Socorro E você vai conseguir Me derrotar Eu e você Pronto Olha aí Uau Vamos funcionar Uau Foi bem fácil Fui Deus Não, não Não pegue em mim Não Não Pelo amor de Deus Não Foi sobrevivido Não 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 Foi sobrevivido Por poucos Uau Vamos Cara Sobrevivido Cara Fé Maria Amor de Deus Vamos Estágio 9 Meu Deus Meu Deus Eu fui no estágio 9 Mas qual que é Lavas do tudo Não 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 Eu tive que Reensinar Agora Cuidado Com esses Água Vermelho Se não Você vai ficar Fogado E esquentado Checkpoint Salvado Meu Deus Eu tenho que ensinar Agora Checkpoint Checkpoint Não Não Vou te matar Você Vou te cancelar Eu não quero esse jogo Nenhum Não 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 Esse jogo É muito Impossível De jogar Vamos Quer saber Eu vou ficar Matado Não Esse demônio Escumbago Foi ali Não 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 Escumbago Não Sou demônio Escumbago Escumbago Eu vou cancelar Esses demônios Escumbago Não 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 Vai Para de fazer Isso O que É Meu Deus Não Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Céu Que jogo É impossível É impossível Pronto Vamos usar esses canhão Vou usar esse canhão E aí Não Não Não, sai, não. Meu Deus, é o cupcake. Vem cá, cupcake. Você é lindo, cupcake. Vem cá, vem cá. Estágio 10. Não, cabeça de noob, não. Esse jogo é impossível de jogar. Não. Pronto. O demônio escumbago caiu. Não. Não, escumbago, não. Não. Meu Deus, cara. Não. Eu toquei na cabeça e eu puli. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cuidado com esse escumbago. Senão, ele vai te fazer morrer. Não. Cuidado com esse escumbago. Não, não. Não. Esse jogo é muito impossível. Não. Pelo amor de Deus. Eu acho que esse jogo é impossível de jogar, muito difícil, muito fácil, muito, excepto Super Pipe Escopato, e eu vou jogar nisso, esse escombago, muito gigante, vou escapar, se não, Ele vai te morrer, você, não, não, absoluto não, vamos ir pro estágio 11, Eu tô no bike, e eu virei um humano, que isso hein, vamos correr no bike, será isso, bikes não é justo, Fé Maria do Deus, não, você me perdeu em mim, para de falhar nisso, se não eu vou quebrar a sua fone, não, não, você vai vir, Pelo amor de Deus, porque você Miguel, Miguel deu falhar, e deu zero scores, meu Deus, para de falhar nisso, São Piscopata de jogo, esse estúpido, pronto, checkpoint, não, scumbago, não, para de fazer derrotar, scumbago, Não, pelo amor de Deus, não, Tô fazendo, eu tô fazendo criação de vídeo, e eu tô jogando um jogo, mas não ruim seu vídeo, Meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, não, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou pular nisso, Vou fazer isso agora, não, 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 socorro, pelo amor de Deus, não, e aí vou ficar bem, não, não vou ficar bem, não, não vou ficar bem, não, 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 Pelo amor de Deus, não, eu não acredito, para de fazer, não, meu Deus, não, bem sobrevivido, que chato, vou receinar agora, não, não, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, foi por pouco, não, não, foi por pouco, e sobrevivido, Isso não vai ruinar o seu choco, vai ruinar o seu jogo agora, Isso vai ruinar o seu canal nisso, né? Não ruina o seu jogo, não, 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 vamos ir para o chefe, vamos nessa, vamos derrotar o chefe, Vamos darmos um abraço, vamos vemos lá, vamos lá, vamos darmos um abraço, vamos ashore, 댓اء, Vamos derrotar o chefe Não, eu fiquei sempre derrotado com o chefe muito Vamos derrotar o chefe, não vai ficar impossível Não Meu Deus Comem nisso, Sharp Não Não, 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 não Amém Essa é a rética, hein? Que rética ou é essa, cara? Tome essa, robô chato! Ai, não! Ele tá chegando e é possível! Meu Deus do céu, do Gris, do Deus do Inferno! Meu Deus do céu, do Gris, do Deus do Inferno! Paro de mim, não sou linda! Ok! Pronto, gente! O papai do seu papo foi ali! Eu continuo a matar esses estúpidos aqui, os estúpidos! Eu tô matando esses estúpidos! Como? Estúpidos! Só me sento melhor! Lá! Uau! NÃO! Eu peço de novo! Socorro! Socorro, Deus! Meu Deus, está funcionando! Vamos usar a terra fora! Não, não! Não, não! 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 Minha vida, Jesus do Céu! Querida faca! Querida faca! Não! 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 Puma pouma pouma! Não! Eu tenho que ter mais de novo. Jesus, amém Jesus, amém Você não vai saber de mim Seu demônio Jesus, o Deus Senhoras, como Deus Dá vendas do meu filho Amém Estúpia! Amém O mega discípulo O mega discípulo O mega discípulo O mega discípulo O nosso frio Vem, 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 vem Xistópia de ômega Xistópia de ômega Xistópia de ômega Final Deus o Senhor Do amor Do corações De ômega Como sentado Do poder de Deus E sempre de nós Amém Amém O que é isso? O que é isso? Os carros estão aparecendo! 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 Tome essa, seu demônio! Tome! Tome, tome, tome! 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 Tome, 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 tome! Chate! Aplausos 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 Obrigada.